Olá, eu sou o Luiz, e bem-vindos de volta novamente, ao nosso Robocast. O primeiro podcast é apresentado por um robô. E devido ao grande sucesso, do nosso primeiro Robocast, e atendendo a milhares de pedidos, hoje vamos conversar com nada mais, nada menos, que Felipe Neto. Então, já se inscreva aí no canal, já deixe seu like. E se esse vídeo chegar a mil curtidas, iremos entrevistar o Lula. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo, roda a vinheta. Bom entrevistado de hoje, dispensa a apresentação. Ele é hoje, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Então com vocês, Felipe Neto. Cara, primeiramente muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo espaço a todos. Então bora começar? Então vambora. Bom, Felipe, aqui não tem moleza. Vamos começar com um assunto polêmico. Mas antes de te fazer a primeira pergunta, eu sei que você acompanha nosso canal. O que você acha dele? Absolutamente nada de bom. Tá bom. Então você já viu as coisas que falamos sobre você, né? Meu canal é sobre teorias da conspiração. O que você acha sobre isso? Essas teorias de conspiração não param de crescer, são uma bola de neve. E elas estão caminhando, estão levando a sociedade para guerras civis. Já falamos muito aqui sobre seu suposto pacto satânico para ficar famoso. Bom, é bizarro, né? O que você achou? Esse assunto é muito mais sério do que muita gente pensou. Eu confesso que também fiz piada com o assunto, porque é a minha forma de lidar com as coisas. Eu crio conteúdo em cima das coisas, eu fiz piada com o assunto. Mas, embora a gente brinque, é um assunto sério. Além de ser um assunto sério, é algo horripilante. Isso é uma coisa muito assustadora. Realmente, muito assustador. Na verdade, existe uma lista de famosos que fizeram pacto com o capiroto, são iluminatis, ou participam de alguma seita. Por qual motivo você acha que seu nome apareceu nessa lista? Adoraria fazer essa pergunta para alguém que foi responsável por essa lista. Tá, mas e você? O que você acha dessa lista? Essa lista foi um tiro no pé. Como assim? Um tiro no pé? Porque é uma ação tão absurda você montar essa lista, que você dá um tiro no pé quando ela faz, é quando o público olha pra isso e fala, isso é um absurdo. A minha opinião é contrária. Na verdade, essa lista mostra para as pessoas, o lado obscuro de seus ídolos. Mas pra você então, quais são as consequências dessas pessoas que foram desmascaradas, que fizeram o pacto com o capiroto? Eles ganham a simpatia do público. Como assim ganham a simpatia do público? Cê tá louco? Ou vocês então, têm o poder de manipular a opinião das pessoas? Isso é uma verdade. No seu caso, como você manipula a opinião de seus fãs? Eu falo, Bonner, se você for ler isso no Jornal Nacional, fala tal coisa. Eu sabia que tinha dedo do Jornal Nacional nessa história. Então você acha que a única consequência é te dar mais visibilidade, e você é ganhar mais dinheiro? Isso é uma verdade. São só consequências boas? Então quando você me pergunta qual é a consequência pro meu bem-estar de saúde mental, é negativo, óbvio. Saber que eu estou nessa lista é a razão de preocupação. É aquele ditado, né? Quem não deve não teme. Se te preocupa, é porque você tem culpa, né? Obviamente. Então você assume que fez pacto. E você acha que isso foi certo? Foi um erro muito grave. Além de você, quais outros famosos também fizeram pacto? O Whindersson, o Brad Pitt, o Hélio Negão, né? A Angelina Jolie. E você acha isso certo? Olha, isso tá errado. Além de sucesso, dinheiro, qual outro motivo para vocês fazerem o pacto? Pra ter algum tipo de mapeamento de atividades civis no país. Então vocês vigiam as pessoas. Por quê? A gente previne alguma coisa antes que ela aconteça. Vocês se tornam uma espécie de videntes. E qual é o objetivo disso? De um objetivo político. Então você pode dizer quem vai ser o próximo presidente? O ex-goleiro Marcos do Palmeiras. Goleiro Marcos do Palmeiras. Olha, isso surpreendeu. E Palmeiras não tem mundial. E quem será o vice do goleiro Marcos do Palmeiras? Abram Ventralbi. Nossa, isso é muito aleatório. Para conseguirem esses poderes, vocês precisam seguir também os desejos do capiroto. O que acontece quando a pessoa se arrepende do pacto? Eu gosto de lembrar do caso do Jean Wyllys sempre que eu tenho a possibilidade de lembrar. Jean Wyllys foi completamente destruído. Mas vale a pena fazer um pacto, vigiar as pessoas, para benefício próprio. Que comandam essas seitas, eles sempre promoveram isso, né? Qual é a ordem dos Illuminatis então, para que pessoas como eu, que mostra a verdade para o mundo, revelando tudo? O que eles mandam você fazer comigo? Desencontre qualquer coisa que você possa usar para destruí-lo e destrua-o. Nossa, tô morrendo de medo. Pode pesquisar à vontade, ao contrário de você. Eu não tenho nada a esconder. E eu tô do lado de Deus. E você do lado do capiroto. Você acha mesmo que eu estou do lado certo? Tenho certeza que eu tô do lado certo. Os Illuminatis não são indestrutíveis. Quais as principais ameaças de vocês? Para mim, hoje, a maior ameaça que nós temos são as teorias de conspiração no ambiente digital. Obrigado. Continuarei então com o meu trabalho. Conte mais então sobre o futuro. Eu não sei o que vai acontecer com a sociedade humana nos próximos anos. Ok, então. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre algo mais leve. Pessoas acreditam que você é gay. Você realmente é homossexual. Algumas pessoas, de fato, elas consideram a possibilidade. E isso acontece muito, muito difícil de lidar, porque você quer berrar, você quer gritar, você quer... E como você percebeu que sentia atração por homens? Então, eu comecei a falar sobre isso e as coisas foram amadurecendo. Eu fui ouvindo cada vez mais, estudando cada vez mais. É o que eu sou hoje. Eu sou uma constante metamorfose com todos os outros. É basicamente isso. Eu não tive uma epifania que me fez mudar. Não é como se a gente mudasse de time. Eu fui caminhando. E isso você encontra em muita gente. Cara, eu não te julgo. Eu também tenho algumas vontades estranhas às vezes. Isso acontece naturalmente com muita gente. Não é vergonha nenhuma você ser gay, mas isso pode ter chocado sua família. Como eles reagiram? Eu acredito que é preciso amar as pessoas como elas realmente são. Você concorda? Que pergunta profunda, cara. É, eu trato a minha família com muito sigilo. Acho que eu prefiro nem entrar tanto nessa temática, justamente para não levantar o assunto. Então, eu não sei se isso responde satisfatoriamente a sua pergunta. Mas, porque você perguntou da questão da família, né? E do... Qual foi a segunda pergunta que você fez? Ele é um reacionário assumido, defensor do Bolsonaro e tudo mais. Um safadinho. E você gostou? Achei isso maravilhoso. Ele usou algum tipo de fantasia. Donald Trump. Que gracinha. Agora vamos ao bate-bola. Jogo rápido. Eu falo uma coisa. E você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. O que você acha de pessoas que mandam áudio com mais de 5 minutos? Imperdoável. Quanto é 14 vezes 6? Eu não faço a menor ideia. Disfunção erétil. Isso acontece muito. Quais os melhores autobês do Brasil? Ninguém, nenhum, nenhum. Só eu. Humilde. Aulas online. Você não tem que estudar. Realmente não tem que estudar. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Que frase sensacional. Se eu não conseguir dormir, é culpa da morena. Isso é uma frase do Olavo de Carvalho. Ah, eu pensava que fosse do Luan Santana. Pra finalizarmos, mande um recado para mim. Cala um pouco. A desgraça da boca. Ok, bom. Quero agradecer pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. A porta está aberta. Espero voltar aqui mais vezes. E as perguntas foram muito boas. Fiquei muito feliz em participar. E espero encontrá-los pessoalmente depois que essa pandemia acabar. Pra gente poder conversar mais sobre esses assuntos. Um abraço, Felipe. Um abraço. Bom amigos e amigas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Já se inscreva aí no canal. Dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se. Se esse vídeo chegar a mil curtidas. Iremos entrevistar o Lula. Então é isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.